Olá, sou a professora Débora Gomes e hoje vou falar para vocês então da criança, do adolescente e a prática pedagógica da educação física. Lembrando que somos todos crianças, somos todos adolescentes, porém com infâncias e adolescências diferentes e por isso temos as nossas especificidades, nossas individualidades, nossas singularidades que devem ser respeitadas, observadas e consideradas no processo de planejar a prática pedagógica com a educação física. Precisamos retomar então quais são os conteúdos da educação física. Educação física hoje é uma disciplina obrigatória na educação básica, ela tem como conteúdos estruturantes ou como os eixos da nossa disciplina, os conteúdos jogos e brincadeiras, as lutas, as danças, os esportes e as ginásticas que vão se desdobrar cada um deles numa série de outros conteúdos específicos, dada a especificidade dessa grande área. Precisamos ressaltar também que o novo documento que está sendo produzido, a Base Nacional Comum Curricular, na verdade vai trazer as práticas de aventura no meio urbano e no meio rural também como conteúdo da educação física. Então o professor de educação física precisa, além de se apropriar das especificidades de cada uma área dessa, precisamos também conhecer quais são os aspectos gerais que podem nos orientar no sentido de planejar essas aulas, tanto para a criança quanto para adolescentes. Nas crianças, os documentos orientadores, documento do Estado do Paraná em especial, orientações pedagógicas para os anos iniciais do ensino fundamental, que foi publicado no ano de 2010, esse documento vai trazer justamente a preocupação de que nós possamos focar o nosso trabalho nos conteúdos ginástica, dança, jogos e brincadeira, enquanto que os conteúdos de esporte e lutas vão ser trabalhados não propriamente ditos, mas na forma de minijogos, jogos pré-esportivos, jogos de oposição, ou jogos com material adaptado, com estruturas reduzidas, dando uma ideia mais geral do que ele vai ter acesso nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Os jogos e brincadeiras, as danças e a ginástica, esses são conteúdos que devem ser priorizados para a criança, desde a educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental, tendo em vista que são atividades que vão oferecer experiências que a gente chama em três grandes categorias, de manipulação, de locomoção e de estabilização. O que isso significa? Significa que no nosso desenvolvimento motor, nós precisamos de experiências, de ações que vão nos permitir manipular objetos de diferentes formas, tamanho, peso, textura e depois conseguir arremessar, jogar, pegar esse objeto, que nós vamos nos locomover, seja correndo, andando, seja dando grandes saltos, pequenos saltos, que nós vamos também ter algumas experiências que nós chamamos de estabilizadoras ou de equilíbrio, que envolve girar, equilibrar, os giros do tronco. Então essas são experiências que devem ser oferecidas, porque elas, além de serem fundamentais para ampliar o que a gente chama de repetório motor da criança, elas também vão possibilitar o acesso às práticas corporais produzidas ao longo da história. Isso significa que a criança, por exemplo, vai poder jogar determinados jogos, participar de algumas brincadeiras, vivenciar alguns movimentos característicos da ginástica ou da dança, como consequência dessas experiências de movimento que vão sendo oferecido para elas e que vão gerando o que a gente chama de autonomia e identidade corporal e vão dando para ela a capacidade, então, de conseguir ousar e experimentar, dentro dos limites das possibilidades do seu corpo, diferentes experiências de movimento. O documento ainda vai ressaltar justamente isso, que o movimento que vai ser ofertado para a criança por diferentes vivências tem que caminhar para três elementos centrais. Quais são eles? O processo de ampliação desse repertório de conhecimento das práticas corporais, o processo de socialização no sentido de se relacionar com outras crianças, de se relacionar com outras pessoas e o processo, então, da aquisição da autonomia e a formação da identidade corporal da criança. Então, é preciso a gente também compreender que os jogos e brincadeiras que são tão ressaltados como conteúdo-chave para trabalhar com criança e que realmente são, mas não são só para criança, adultos também se dão muito bem e acabam tendo uma participação bastante efetiva em relação aos jogos e brincadeiras. Esses jogos e brincadeiras na educação física, ele pode ser tratado de duas formas. Uma forma é como conteúdo e daí eu vou oferecer para a criança o máximo de possibilidades, sejam de jogos populares, sejam de jogos cooperativos, sejam de jogos de tabuleiro, enfim, os diversos jogos e brincadeiras que estão disponíveis na história, da sociedade e da humanidade. Mas eles também vão poder ser utilizados como estratégia pedagógica. Então, os jogos e brincadeiras são uma estratégia pedagógica, por exemplo, para trabalhar o conteúdo de ginástica, para trabalhar o conteúdo de dança. E no caso, mais à frente, com os adolescentes, eu vou continuar utilizando dos jogos e brincadeiras tanto como conteúdo, como também como estratégia pedagógica para os próprios esportes, para as lutas e agora para as práticas de aventura que estão em alta agora e que o pessoal tem tido muito acesso a esse tipo de vivência. Esse é um ponto importante, entender os conteúdos da educação física e entender que a prática pedagógica tem que levar o acesso a esse conhecimento de maneira diferenciada, ou seja, sistematizada, compreendida dentro de uma organização didática pedagógica na escola. Não é simplesmente jogar, não é simplesmente sair correndo e executar uma série de tarefas, mas é permitir que a criança vá compreendendo por que ela tem essa possibilidade, por que esse jogo e não esse jogo, de onde veio essa proposta, quem são as pessoas que trouxeram esse tipo de atividade para o cotidiano, por que ela faz parte de alguns cotidianos, por que não faz parte. E as relações também que se estabelece no contexto das experiências e das vivências que são necessárias para que as crianças aprendam a conviver. Em relação aos adolescentes, nós vamos então agora aprofundar esses conteúdos, jogos, brincadeiras, lutas, a ginástica, as danças, os esportes e também as práticas de aventuras, mas a gente tem aí os elementos articuladores, também dados pelo documento oficial da área, publicado aqui no Paraná em 2008 e que são fundamentais para que a gente possa levar agora esse adolescente a compreender também outras interfaces, outros complexos temáticos que influenciam nas diferentes práticas corporais. Por exemplo, olhar para o esporte e compreender a influência da mídia sobre o esporte, o esporte enquanto trabalho, o esporte também enquanto desportivização e a necessidade de adaptações de regras, muitas vezes dadas por determinados interesses, também a questão de saúde, enfim, uma série de elementos que vão ampliar a nossa visão e para além de vivenciar essas práticas corporais, vão nos dar a dimensão de compreender essas práticas corporais. Um fator também bastante importante dos elementos articuladores é que nas nossas aulas de educação física, a gente leve a esses alunos o acesso a práticas corporais, não só as mais conhecidas, só as que eles têm acesso, mas outras práticas corporais que eles não tenham acesso fora da escola e que caso eles sintam interesse ou eles compreendam que eles também possam ter acesso a essas práticas, eles sejam estimulados a pensar quais são os meios de buscar o acesso a isso, quais são as políticas públicas necessárias para dar acesso a outras práticas corporais, que não só, por exemplo, o futebol, que não só o basquete, o andebol e o vôlei, que são também, fazem parte da nossa história, são fundamentais, mas que nosso cotidiano não pode se limitar somente a esse tipo de prática. Desmistificar um pouco aquela ideia de que determinadas classes sociais jogam determinados jogos, praticam determinados esportes e outras classes sociais praticam e jogam determinados esportes, dançam determinado tipo de música, determinado de dança. Não, a educação física para o adolescente vem nesse sentido, de além da vivência corporal e além de fazer ele continuar pensando sobre esse corpo e ele se desvincular desses padrões de corpo, padrões estéticos estipulados, para que ele também possa compreender que existe um universo de possibilidades e que ele pode ter acesso e que ele deve também buscar ter acesso a esse universo. A educação física, de maneira geral, tem que ser pensada numa maneira mais simples, no sentido de ofertar oportunidades de vivências, ofertar oportunidade para que o aluno pensa, reflita e converse sobre essas vivências e ofertar oportunidades, então, para que eles possam buscar vivências para além do cotidiano da escola, para além do cotidiano da sua casa, para além do cotidiano do seu bairro, enfim, para as diversas possibilidades que existem de acesso aí em bairros, em cidades, em municípios e que a gente tem que levar isso para o cotidiano da aula da educação física, sempre de maneira organizada, planejada e sempre de maneira sistematizada a partir do que é conteúdo e a partir dos elementos articuladores que envolvem a discussão com esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau!